Selma, nessa época a televisão já produzia telenovelas, seriados, estava sempre aí à procura de novos talentos. Mas existia um certo preconceito, né, por parte dos atores em relação à televisão. Inclusive da sua parte, não? Muito, muito. 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 Eu fui parar na televisão meio sem querer. Lá na EAD, haviam montagens, os que se interessavam por cinema, enfim. E me chamaram para fazer um personagem lá, numa montagem qualquer. E Walter Avancini era o curador ou qualquer coisa semelhante e me viu, me convidou para ir para a televisão e falei, não, de jeito nenhum. Era comum, né? É. Era um preconceito da classe teatral contra a televisão, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu mantive isso muito tempo. Eu sempre tenho o pé atrás com a televisão. Embora goste agora, mas sempre tenho um certo receio de uma certa manipulação, enfim, né? A televisão é uma coisa muito grande. A gente é uma pecinha pequena dentro daquilo. É difícil, né? Manter uma autoria, enfim. E ter uma certa liberdade para trabalhar como a gente trabalha em teatro, né? Por força do tipo de... Enfim, que a gente faz em teatro, a gente tem mais controle sobre como conduzir um personagem. E a gente sabe sempre qual é o final da história. Então, dá para a gente se colocar. Cinema é uma obra... Televisão é uma obra aberta. Então, nunca sabe no que vai dar um personagem, né? E a história também. De qualquer forma, você foi para a televisão. Sim. O que te fez mudar de ideia? Nem eu sei dizer, né? Acho que eu comecei a ver na televisão a possibilidade de desenvolver uma carreira. Deve ter sido isso. É, mas eu não levei muito a sério. Não investi nisso. Legal. Fui deixando de lado. Meu interesse era mais o teatro mesmo. Sim. Tudo bem.